Salve Taropa! Tranquilidade? Eu sou tranquilo. Bom galera, estou aqui mais um vídeo aqui de Fortnite. Como vocês viram aí no título, sim rapaziada, eu encontrei o Nobru na partida rapaziada. Eu estava com uma outra skin rapaziada, porque eu estava de zoeira com meus amigos, tá? Brincadeira, piadas internas que vocês não vão entender muito. Mas enfim rapaziada, estava com uma skin diferenciada, não estou com essas mesmas skins que eu vou estar aparecendo aqui para vocês. Aqui, tá? Eu não esperava que eu ia cair com o Nobru, até porque eu não estava assistindo a live. Eu estava só jogando as ranqueadas com meus amigos só, tá tropinha? Então tipo assim cara, normalmente a gente costuma passar o olho, ver quem está em primeiro no negócio do Aldo Pass, né rapaziada? Quando a gente vê quem está em primeiro de quantidade de emblemas que vai se adquirindo, né? Aí eu calhou, deu o V primeiro, né? Foi eu que vi primeiro. Caraca mano, o Nobru estava jogando com a gente. Tipo, eu vi o Vzinho de verificado e vi o Nobru jogando, né? Eu falei, mano, caô que é o Nobru. Eu falei que meus amigos, meus amigos, ficou louco, tá ligado? Eu falei, Caraca mano, eu vou gravar, mané. Vou gravar, porque não é todo dia que a gente cai com o Nobru, né mano? Aí eu vou gravar e tentar cair com ele. Mas rapaziada, eu caí na mesma partida que ele, mas só que eu não consegui encontrar ele na partida. Na verdade a gente sabia, depois porque eu fui pesquisar para ver se ele estava em live, né? Então ele estava fazendo live no site roxinho, né? Então eu fui lá e vi. Meu amigo ficou desesperado, né? O Felipe, né? Ficou desesperado porque Nobru, né? Então tipo, o ideal, o que que era para ele ter feito, a gente ter feito, né? Eu e o Diego estavam fazendo isso, né? Mas o Felipe, infelizmente, ele se desesperou. Ele pegou um carro e já foi atrás do Nobru e foi lá e tomou só um na boca, só. Tomou só uma capa. Infelizmente ele morreu. Aí depois foi morrendo um de cada vez e deu merda, rapaziada. O ideal era todo mundo ir junto. Farmar junto, matar os caras junto, até chegar até o squad do Nobru e tentar matar ele, rapaziada. Estava o Nobru e o pai dele. Estava ele e o Jeffon. No vídeo eu não sabia que o Jeffon era o pai dele. Simplesmente eu sabia que, eu sei que o Nobru jogava com o pai dele. Só não sabia que o nome do, o nick do pai dele era Jeffon. Então me desculpem aí. Vocês falam, ah, Recheft, Zumidi, Zumidi não. Eu que não conhecia mesmo. De verdade, eu não fico assistindo muito a live. Mas eu vou passar agora a assistir quando eu tiver tempo, tá? Mas assim, rapaziada. No vídeo eu falei quem que é o Jeffon, vou procurar para poder saber quem é o Jeffon. Só estava no desespero lá, depois que eu fui pesquisar de manhãzinha, tá? Foi essa madrugada aí, fechou? E também, rapaziada, como a gente está aqui já no lobby aqui com vocês, vou estar adquirindo aqui que ele veio essa madrugada aí, rapaziada. Vamos pegar esse aqui primeiro, que é evento de recarga. E vamos para isso aqui. Quem sabe a gente pega alguma coisa aí. E tem. Não pegamos nada. Beleza. Vamos pegar esse gelo aqui, evento de recarga aqui. Gelinho de dragão. Bravo demais. Combina com a calça angelical, olha lá, aqui é bem longe, mas combina. Fechou? Vamos dar ok aqui. Deixa eu ver se está gravando aqui, que eu falei tanta coisa, meu parceiro. Tá bom, tá de boa. Tá gravando, né? Dá bem. Então, vamos estar pegando aqui, atualizando o passe aqui, rapaziada. O novo passe, que falta três dias para poder vir. Vamos estar pegando aqui a pré-venda do passe. Vamos estar pegando esse item aqui, rapaziada. Esse item aqui exclusivo, né? A gente já ia pegar esse item mesmo, então, tipo, na verdade, a gente já ia pegar a metade do passe mesmo, com essa, para vir logo a menina. Então, vamos pegar logo aqui junto com o item a mais, né, tropinha? Que a gente tem que aproveitar. E tá aqui na pré-venda aqui, um item de valor que vai ser bom, vai combinar com algumas roupas minhas, vai ser bem legal. Então, vamos aqui, vamos, tropinha. Deixa eu coletar aqui em 3, 2, 1 e Tei. Opa, não foi. Tei. Pegamos aqui o item. Já, já vamos ver se a gente monta uma roupinha. E é isso aí, rapaziada. Fiquem com o vídeo aí. Espero que gostem. Deixa aquele likezão aí para poder fortalecer nós. E vamos nessa, rapaziada. Até o vídeo. E fui. Se eu não falo, ninguém vê que o Nobru está na partida, né? Vamos clicar aí. Botei umas que zoadona para cair no ombro. Deu bom. Bravo demais, meu parceiro. Estou desviando. Eu vou desagravar. Você vai morrer já, mano. Vamos focar nele, vamos focar nele. Aí joga atarradão mesmo. Caralho, ele já está matando já. Já está, pô. Mano, já vai me entrar na live dele. Já vai me entrar na live dele. Nobru, cara. Viu onde que ele está? Vamos focar. Ele está na clock. Ele está na clock. Ele está na clock. Ele está na clock. Pode parar. Não, calma. Pegar a arma, né? Você maluco? Vai sem arma. Eu quero matar o Nobru. E eu vou matar o Nobru, porra. Eu nem vou arruxar nele aqui, se eu estou ligado. Se alguém é, mano? Eu vou dar doido cafão nele. Ó, tem cara aqui na frente, aqui. Ele está em mil. Ele está em mil. Ele está lá. Mil já? É, ele está em mil. Eu estou vendo a live dele aqui. Ó, ele não estava em clock. Não, não. Ele está em mil. Ó, miei um cara, velho. Eu vou morrer daqui a pouco, então. Os caras estão tutelando ele. Caraca, ontem a gente caiu com quem? Qual era o nome do cara que a gente caiu, Diego? É. Esqueci, cara. Esqueci o nome doido aí. É meio complicado. Deixei os caras meadão. Ontem a gente caiu com outro influenciador, tá ligado? Mas esse daqui é autêntico. Ah, isso aí eu conheço, pô. O outro eu não conhecia, não. Fiquei conhecendo o caldo de ontem. Porque a gente encontrou ele, né? Mas... Ih, fazer amizade com ele. A gente vai matar ele. Fazer amizade na bala. Rapaz, não consegue matar no Bruno, não, viado. Mata, velho. Ele está com o mutilador, viado. Não tem como matar ele. Tem, pô. Não tem como sim, velho. Para com isso, velho. Para de pensamento negativo. Pensamento negativo no squad, não. Na moral mesmo. Caraca, eu estou sem arma. Tem cara que fugiu. Na moral. Felipe foi rushar no maluco, mané. Tomou só. Eu dei tipo, ah, por que o cara não morre, mano. Olha, estou revendo aí na frente, viado. Pô, se eu morrer, essas meninas, vive se não é mal. Vou tentar fazer de verdade. O cara que mostra. Nossa, vai dar a casa da frente. Você está indo lá em mil já? Eu estou aqui, ó. Tem cara aqui, mas eu. O cara revivendo, mano. Ah, o cara já matou aqui, velho. O Nobu, filha da puta. Foi o Nobu que te matou? Foi não. Foi não. Caô. Foi gravado, trouxa. Foi não, mano. Acabei de matar um aqui. Acabei de matar um aqui. É que a rodeira, mano. Nem Nobu não deve estar na partida. Não, Nobu está na partida sim. Tu não viu não, velho? Símbolo de verificação. Aqui, ó. Eu mostro aqui e matou o bobão. Eu não vi não, mano. O Felipe dorme, mano. Eu mostrei, cara. Eu mostrei. O Nobu estava em primeiro da partida, mano. Eu tirei print. Cara, eu quero pegar muito meu torque, mas eu não quero. É, eu estou ligado. Os caras estão cooperando. Eu vou sair daqui. Mano, ele estava com o Atos no Nobu. Não adianta sair rushando no Nobu igual maluco agora, mano. Porque, tipo assim, mano. Ele vai ficar até o final da partida, velho. Com certeza ele vai ser um dos últimos. Então, tipo assim, se eu for um dos últimos, não tem chance de matar ele. Entendeu? Ele está na bi matada. Tem que usar a cabeça, cara. Não pode ficar indo pela loucura, não. Eu não consigo ver a live do time, mano. Eu não vou nem abrir, velho. Porque se eu abrir aqui agora, simplesmente eu vou me atrasar. Eu quero ver o cara que tira ele no início da partida. Ele é bravo mesmo, velho. Vai aparecer no chat aí, pô. Eu estou aqui na live dele. Eu estou aqui na live dele. Aí, essa twist é onde, mano? Eu estou aí gravando também. Eu não quero nem saber, mano. Eu botei essa skin aqui para zoar com vocês aqui, mas, pô. É, infelizmente eu não estou com a minha calça gelical, velho. Pô. Caraca, maluco. Eu não sabia que ia vir um Lobru agora. Ele teria botado minha skin, mano. Vai assim, mano. Vai na zoeira, hein. Não é, Lu? O Lobru vai conhecer o Recheft, meu parceiro. Já era. Esquece. É bom você matar ele. Tá matando já, não. Tá durando já. Eu tenho ou... Tem, tem, tem. Vou te reviver. Tem lojinha aí na frente, Diego? Tem. Tem uma lojinha aqui, mas só que eu estou sem a... Vou salvar os dois, cara. Vocês vão me agradecer tanto. Ele está matando com força mesmo, mano. Ah, isso aí eu sei. Ele está matando com força. E eu vou dar um capa com força nele, se eu ver ele primeiro. Na moral mesmo. Ah. Eu vou ter que... Qual a skin dele? Qual a skin dele, Felipe? Só para eu poder ter noção para focar. Ele está em força. E qual... Como é que está a skin dele? Felipe, como é que está a skin dele? Ah, a skin dele está com... Sabe aquele que tem uma fitona? Tipo uma fitona? Fitona? Não, fitona. Ele está fazendo live aonde? Na Booyah? Não, na Twitch. Na Twitch? Como é que é a conta dele da Twitch? Porque eu nunca vi a conta dele na Twitch. Conheço da Booyah. É só no Bruce, ó. Eu vou jogar... Vou abrir com a Twitch aqui agora, mané. Qual é a cor... Qual é a cor da... Da roupa dele, mano? Eu vou abrir a Twitch, mané. Ah, Booyah não tem a Twitch para ver, meu irmão. Ih, tem cara aqui contigo. Nossa, mano. Só cai muito ruim. Pô, Felipe. Aí... Aí é o osso, né, mano? Pô, começa a baixar doida, hein, pô. Pô, senão é esse a ver que ele caiu aqui no cima, não é? Eu caiu no meio, não sei. Ah, velho. Não, é o jacerol, é o jacerol. Eu abri aqui no meu telefone, mané. Se eu tiver que... Ah, não. Eu vou ter que ir logado, eu vou ter que abrir pelo PC mesmo. O it. Oh, bro. Qual por exemplo, ele está? Onde agora? Não estou vendo mais, não. É, não é que ele está mesmo, velho? Está fazendo live mesmo. Ele está com aquela calça... Ele está com short de basquete. Ele tem um cone na cabeça... Parece um cone na cabeça azul, mano. Mano, é fita. Esse bagulho é um cone. Que merda é essa? Ele está no... Ele está do lote-cloque, mano. Atirando um cara na escola. Está ligado? Está sem arma, mano. Ele está aqui, ó. Está bem aqui, o lugar. Vou começar a comer ele agora. Ele está... Não, ele está... Ele está perto do Factory, está ligado? Ele está em frente ao Factory. Vixe, ele está em frente da Fike. É, em frente da Fike. O Felipe já morreu. Eu vou dar a minha volta. E atira nele, filho. Eu quero morrer agora, não. O Diego está aí. É só um para matar nós. A barulha dele está vendo aqui. Calma, cara. Eu estou vendo, procurando ele, mano. Eu sei que ele está aqui, mas isso aqui não tem como. Eita, como é que esse cara me deitou? Vai ser essa. Tem outro aqui. Não, não. Tem outro aqui, ó. Tem outro cara aqui, ó. Não é uma nojidiva, não. Eu sei disso. Rapidão. Não dá para julgar, não, mano. Tem moeda, não, mano. Caiu agora. Tem um bagulho de nada. Ó, o Nobru morreu? Nobru não morreu? Nobru morreu, mano. Não, morreu, não. Ele está jogando com quem, mano? Está jogando com o Jeffão também. Jeffão também está na partida. Não sei quem é, mas boa. Conhecendo agora. O Nobru morreu. Não morreu? É, caiu, ele caiu. Ele morreu. Tem um cara aqui. Tem só um amigo dele, só vivo. Um tal de... Raksissi? Raksissi? Ah, não. É o Raksissi, mano. É o Raksissi, né? É o Raksissi. Raksissi. É o Raksissi. É o Raksissi. É o Raksissi. Velho, por que ele não tem a parada de apoiador da Garena, mano? Tirou o quadro de vezinho. Tiraram a parada dele? Preconceito com o menor, velho. Pô, deixa eu pôr o apoiador nele, o Vezinho. De verificar. Ele está revivendo na favela. Ele está revivendo na favela, o Nobru. Morrer. Ah, mano, o cara não morre, não, velho. E a arma não sobe.